Gols Favara de Brasileiros pelo Mundo. Arana no Sevilha. É o Arana, você tá vendo? Aquele que você falava. Vale treino, vale tudo, né? Se destacou, a gente mostra aqui. Vamos ver o do Arana no Sevilha. Ó lá. Ó, dominou. Girou. Meteu na caixa e meteu na bicicleta. Bonito, hein? Bonito, mas treino, né? Tem que fazer isso no jogo, né? Sabe quem tá muito bem também? Quem? Vinícius Júnior. No Real? No Real Madrid, B. Meteu no peito e virado ali, deu um goleio e tal. Bonito também, hein? Dois belos gols. Sem dúvida. Viu, viu. Viu.